E aí amigos do Sportbus, hoje o assunto é ciclismo e para falar sobre isso eu tenho aqui comigo Johnny Lin, seja bem-vindo. Obrigado Gabriela, obrigado pelo convite. Para começar eu quero saber de você, de onde surgiu essa paixão pelo ciclismo? Olha só, vem lá atrás, vamos falar de 1986, morava aqui perto, aqui na Vila Olímpia e morava numa rua sem saída e lá o meu vizinho era campeão brasileiro de BMX, paulista, então ele fazia tripulias com uma bicicleta de aro 20 que a gente ficava fascinado, né? Era eu e o meu irmão e mais o resto da rua, né? A gente ficava olhando aquilo e falava, uau, que bacana! E quem que era o seu vizinho? Chama Rodrigo Avelar, vou mandar um abraço para ele, abraço Rodrigo, faz tempo, hein? E aí você pratica há um bom tempo e você já conseguiu trazer muita gente aí da sua família para essa... Sim, meu irmão começou, né, a trabalhar com bicicleta, isso daí em 1989, no começo de 89, né, com Daniel Aliperti, né, daí o Aliperti trouxe a mecânica profissional para o Brasil, foi um dos pioneiros, né, Tem, entre outros, né, que estão no mercado aí faz um tempo, o Anderson, o pessoal do Eupídio, né, desculpa se eu esqueci de alguém, mas ele trouxe o... a profissão, né, de mecânico profissional para o Brasil, que ele fez um curso nos Estados Unidos de uma semana, oito horas, assim, por dia intensivo durante uma semana, né, daí trouxe ferramentas também que, imagina, naquela época, em 87, 88, aqui no Brasil nem sonhava ainda, né, esse tipo de bicicleta com marcha, né, tinha a coisa mais simples, mas não o que tem hoje, né, mas aí ele trouxe a mecânica profissional para o Brasil e meu irmão acabou começando com ele, daí, nesse meio tempo, o negócio dele foi crescendo, era fundo de garagem, né, na casa da mãe dele, daí precisava de mais uma pessoa, daí meu irmão olhou para ele e falou, posso trazer meu irmão? daí eu acabei entrando nessa profissão em outubro de 89. Você é considerado um dos maiores mecânicos de bicicleta do Brasil, você se considera, e qual que você acha que é o seu diferencial? Olha, obrigado pela, um dos melhores, vamos lá, eu, na verdade, eu acho que tem outros mecânicos também muito bons, né, no mercado, eu não me considero melhor, eu, na verdade, eu me considero o que erra menos, né, e quem erra menos acaba sobressaindo, né, entre os outros, mas eu erro, como eu já tinha te falado, né, sou ser humano, né, sou factível a erros também, né, mas eu tento minimizar isso o máximo possível, mas obrigado pelo melhor mecânico. Então, você diria que esse menor erro é o seu diferencial? Sim, e também, como qualquer outro ramo, tem que sempre buscar informações, atualizações, que o mundo da bicicleta é também tão dinâmico quanto qualquer outro ramo, né, tem sempre novidades aparecendo, tecnologias, né, então, tem que estar sempre antenado, né, procurando informações, sempre. E agora, falando de bike speed, né, o que você indicaria aí para quem quer começar? Olha só, para quem quer começar com bike speed, primeiro tem que ver se, primeiro, né, condições de saúde, né, se está preparado, né, tem que buscar, acho que isso daí com o seu médico, né, ver se você não está com nenhum problema cardíaco, né, mas isso daí deixa para o médico te falar. Mas, bicicleta de speed, você pode começar com um simples, né, tem como qualquer outra coisa, você tem o de entrada até o seu é o limite, né, é o limite. Então, bicicleta de speed tem um detalhe em relação a mountain bike speed, o que o pessoal chama é daqueles de pneu fino, então você tem que ter um certo equilíbrio, já tem, já ter, já pedalar, né. Existem pessoas que usam bicicleta de speed para transporte e que não usam a sapatilha que tem um ganchinho? Sim, existe. Aliás, acabei de ver agora, né, está vindo para cá e tinha um rapaz, acho que é do, desses entregadores de aplicativo, né, e ele estava com uma speed, com sapatilha, mas só que com um pedal de encaixe de mountain bike, né, eu olhei e falei, uau, que legal, né, ele estava fazendo entrega com sapatilha, então ele já, acho que já tinham informações aí, mais do que poderíamos chamar de iniciante. E bicicleta de speed, você pode iniciar pedalando sem a sapatilha, né, primeiro, pode pedalar com pedal plataforma normal, tênis convencional, mas pelo menos se tiver na altura correta, daí tem que fazer umas medições, né, para não machucar joelho, as costas, né, fazer um bike fit inicial, para você estar encaixado na bicicleta, e não é obrigatório começar com sapatilha, porque sapatilha, quando você clipa, você fica preso à bicicleta, então muita gente sente medo de cair, de não conseguir tirar o pé, né, então segue aí uma, faz uma evolução, né, pedala um, dois meses de tênis convencional, e depois, mais para frente, pensa numa sapatilha que daí é um ganho, é um outro degrau, assim, que a pessoa, quando põe pela primeira vez, não quer tirar nunca mais, fala, uau, poderia ter posto lá no começo, mas não, você tem que sempre ir evoluindo, né, sem cortar fases, né. Johnny, o que é o bike fit e as pessoas, elas precisam fazer isso? Vamos lá, geralmente quando alguém, né, um cliente entra lá na loja e resolve comprar uma bicicleta, eu não indico logo de cara, né, um bike fit, a gente vê o tamanho da bicicleta para a pessoa, fala, ó, seu tamanho é S, M ou large ou extra large, né, ou na bicicleta de speed é, às vezes, por número, né, é 49, 51, 50, 52, né, e daí eu faço um, um, um posicionamento inicial, né, para a pessoa primeiro subir na bicicleta, sentir prazer de pedalar, né, de pedalar e ter segurança de pedalar, e depois eu falo, ó, depois daqui a uns dois meses, né, você volta para fazer um bike fit, por quê? Porque a pessoa vai pegar uma bicicleta nova, né, ah, puxa, eu pedalava lá atrás, eu quero, estou voltando, estou comprando uma bicicleta nova, daí você vem com bike fit, é muita informação, né, e às vezes a pessoa que pedalava a bicicleta urbana e migra para uma speed, é diferente, né, a bicicleta com pneu fino dá um pouquinho de medo, né, de, se você não vê um buraco passar, pode, pode se acidentar, a bicicleta adquire muita velocidade, se você tiver condicionado, né, em colocar força, a bicicleta responde muito, né, então, nesse primeiro momento eu não indico, né, assim, puxa vida, eu falo sempre para a pessoa, pega a bicicleta, vai curtir, sinta a segurança, depois você volta, vê o que te incomodou, e depois faz o bike fit para a pessoa ter o que falar, né, de falar, ó, me pegou um pouquinho aqui nas costas, não me pegou, senti dormência na mão, né, ah, pegou um pescoço. E qual que é a diferença que você vê, antes você já procurava, o que que você viu de evolução para o bike fit de antes? Um sensor, né, eu fazia bike fit de pêndulo, né, nível e, e como que chama aquele, guiômetro, guiômetro, é uma régua que mede ângulo, era isso, né, e era muito no feeling, né, e de olhar mesmo, assim, olhar bem técnico, seria a palavra, não sei se seria a palavra correta, mas era olhar e falar, poxa, não, assim tá bom, assim não tá, você ia perguntando para o cliente, né, para o ciclista, né, então muitas vezes conseguia resolver só olhando, né, mas hoje não, hoje você tem sensores, tem um computador, que é, putz, você consegue ter assim um negócio 0,01 de diferença, né, no olho você não consegue ver isso, né, se você posicionar corretamente os sensores, estudo, você consegue ver até, né, o que eu tava te falando, rotação, posição do pé, né, o taco na sapatilha, o bike fitter, coloca sensual também, para ver qual que é a posição, né, do taco na sapatilha, né, então evoluiu demais, demais, né, toda essa parte eletrônica, vem ajudando muito, né, e também não adianta também ter o equilíbrio, equipamento, se também não tiver esse tato, né, esse feeling de olhar se tá correto ou não, né, o computador ajuda bastante, mas também entra também o olhar humano, o conhecimento, né, horas em cima de bicicleta, pedalando, é bem interessante. É, você tava falando aí sobre condicionamento físico, né, obviamente que um ciclista, ele ativa, né, todas as partes do corpo, mas o que mais exige, assim, durante uma pedalada? Olha, o pessoal deve pensar, né, o pessoal que inicia deve pensar que é só perna, né, mas é um conjunto de músculos, né, que não é só perna, mas tem o cardio, o coração, tem o... a respiração, tem o... o core, o tronco, porque você fica muito tempo em cima da bicicleta, então, a posição, o despeed é um pouquinho mais, não diria, desconfortável, eu diria, é, em relação ao mountain bike, mountain bike você fica aqui assim, né, speed, você fica um pouco mais avançado, seu tronco fica mais pra frente, então, você tem que suportar seu peso, não é simplesmente pedalar, de ter perna, ah, poxa, eu tenho perna, boa perna e tenho fôlego, né, tenho coração, mas, se você não prepara também o tronco, você acaba... não indo além do que você poderia chegar, né, eu vou te dar uma ideia, em 2011, eu fiz uma prova, que chama Race Across America, que cruza os Estados Unidos, de costa a costa, sai da costa oeste, né, se você olhar o mapa mundi, sai do lado esquerdo, e vai pro lado direito, a gente saiu de San Diego, Oceanside, e chega em Maryland, Anápolis, isso aí são 5 mil quilômetros, né, a gente fez o... eu, na época fiz um... fizemos em quarteto, eu, Márcio Mila, Ricardo Arappi, o Marco Aurélio, né, então, eu tive que, não só pedalar, mas fazer toda a parte de musculação, né, de puxar ferro, braço, pra suportar, né, o... as horas em cima da bicicleta. E quanto tempo que levou? Olha, levou 7 dias, 16 horas e... 23 minutos, é isso? Acho que foi isso. Então, é uma prova que não para, você larga, e você vai dormindo dentro do carro, e o carro vai te... a equipe toda vai te acompanhando de carro, atrás, um pedala, e os outros três descansam, daí vai fazendo isso aí, imagina. Revezamento, né? Vai fazendo revezamento, imagina você, eu tô dormindo lá, daí, Johnny, é sua vez. Duas horas da manhã, no Colorado, na subida, você tá dentro do carro, quentinho, daí você abre a porta, um gelo, cara, no gelo, você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? É a hora que repensa, né? Exatamente, mas eu acho que a parte mais difícil dessa prova, pra mim, foi no deserto. Eu odeio o calor, você não tem ideia. No ar-condicionado, dentro do carro, assim, você fala, nossa, que delícia. Daí, o pessoal olha pra você, é sua vez. Aí você, ok, vamos lá. Daí você abre a porta, é como se abrisse o forno, sabe, você tá cozinhando alguma coisa, assando um frango, você abre o forno, faz só, nossa, meu, Você tá hidratado, daí a boca até seca, você fala, ai, caramba. Daí, foi a parte, acho, mais difícil da prova, né?